Olha eu de volta aqui com o Plantão dos Esportes. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série C. Após duas derrotas consecutivas, o Aparecidense reencontrou o caminho das vitórias na competição. O Camaleão foi até o Rio Grande do Sul e superou o Ipiranga pelo placar de 1x0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Jackson. Já no segundo tempo, com resultado, os goianos chegaram a 6 pontos, mas ainda não deixaram a zona do rebaixamento. Mas pularam pelo menos para a 17ª colocação. Na próxima rodada, o Aparecidense vai encarar o Brusque nesta quinta-feira, jogo dentro de casa em Aparecida de Goiânia. Outras notícias do esporte, você confere em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo. Ferreira. Peças e serviços náuticos. T Perça e serviços náuticos. E também problemas para a 2019. T Flip de Rotação.